Mais um vídeo, Viver Melhor. Hoje eu quero falar um pouco sobre o amor. Estamos nas festas de São João e essa festa me traz muitas lembranças da infância. Eu tinha uma vizinha que ligava o rádio naqueles forrós de pé de serra e eu dançava. Eu tinha uns colegas da escola que chegavam lá e eu dançava, dançava muito. E aí essas memórias nos voltam porque memórias boas fazem bem à saúde. Se você começa a memorizar coisas que foram ruins, que não fizeram mal, todas as vezes que você lembra as coisas ruins, suas células recebem essa energia negativa. Então, se você quer curar a sua vida, você quer ser mais feliz, você vai nas suas memórias e visita todos os momentos felizes que você teve na vida. Todos, todos e todos. O nascimento do seu filho, o dia que você casou, um dia que você teve uma grande conquista, um lazer, que você sorriu demais, que inclusive sorrir é um medicamento muito barato, mas importante. Então, vamos viver melhor dessa forma, lembrando de coisas boas. E o São João é um momento para lembrar de coisas boas, da fogueira, do milho assado, do milho cozido. Antigamente se fazia comadre, se batizava ao redor da fogueira, tinha aquele afilhado de fogueira, de São João. Então, vamos brincar o São João com muita alegria. Mesmo dentro de casa você está brincando, fazendo a sua pamonha com muito amor, a sua canjica. Então, o amor é o bem maior, tá bom? Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha com aquela amiga que você lembra da infância. Tchau, tchau.